A gente está perto de começar a nossa ball, né? E antes de começar oficialmente, eu queria apresentar esse momento que hoje eu estou no microfone para tornar esse momento para além de uma celebração, né? Um momento de festividade. Primeiramente eu queria agradecer a produção da ECA Ball pela existência e trabalho árduo desse trabalho incrível, que é a primeira ball inclusivamente de FQs para FQs, né? Então, salve de palmas para a produção da ECA Ball. E celebrar a memória das que foram, são e ainda serão. Eu fiz um poema mais cedo sobre isso, né? Eu vou lembrar vocês hoje. Escrevo no diário memórias do passado ocorrido, que talvez tenha sido um homem. Ou não, vai ser hoje ou mais um dia de trabalho. Nas ruas, eu vou e volto, sempre andando armada com as chefes clientes e medo transformado na adrenalina, caso precise. Sempre de bando, porque nunca se sabe quando vai vir um estranho querendo tirar. Ninguém descobre nossos dias, porque eu mesma ajudei a inventar o bajubá. Nossa água de bebê já está sendo transformada em saberes de contar na roda mais tarde que as que chegam agora. Salve a todas que estavam no local, que ainda não... que as que não estão mais, como outrora. Para as novinhas que estão chegando e serem mais fortes como elas queriam. Para as mais velhas que sempre vão ter seu lugar na mesa das respeitadas. Para aquelas que estão curiosas como ser mais e mais e mais. Mais mulher, mais guerreira, mais sobrevivente, mais travesti. E eu queria que, em vez de palmas, a gente deixasse um minuto de silêncio a todas as nossas mulheres trans, travestis e cisgêneres que participaram de uma luta de sobrevivência na nossa casa para que isso aqui esteja acontecendo. E não só para essa vó. Para além de qualquer vó, para além de qualquer atividade para a sobrevivência das mulheres. Eu queria deixar um minuto de silêncio. É isso, gente. Agora pode dar uma palma de palmas, tá bom? Ai, ai, gente. Boa noite. Mais uma vez, gente. As semi-queens que se terem a vontade, quiserem ficar super confortáveis, deitadinhas, assim, tranquilas, na sua noite, pode ficar a vontade de querem esse colchãozinho branco. E é isso, gente. Cola logo no conforto. Aqui desse lado também vocês podem sentar no chão, tá bom? E tem um detalhe. Eu acabei de ver aquela lista de frequência e tem menos de 10 sons. Pelo amor de Deus, gente. Olha o tanto de cabeça que a gente não tem aqui nesse pré. Então, gente, vamos lá, dá um tempinho, dá uma assinadazinha, por favor. Bem close, bem chique, bem francês. E sem mais delongas, vamos começar a nossa LSS, que já tá na hora, né? Já tá na hora da gente começar esse babado, já tá na hora da gente lacrar. Ah, sim, a gente vai soltar um áudio ensinando aqui, bem básico, que é obrigação do evento, a gente tem que manter, e a informação de onde tá vindo esse investimento, por onde a gente tá conseguindo fazer esses eventos mensais pra vocês. Olá, receba nossas boas-vindas. Agora, você vai aproveitar toda a experiência de uma programação da temporada de Arte Cearense, Rede de Criação, ATAQ 2023-2024. Arte, cultura e todo o potencial criativo do povo cearense, você encontra aqui. Nesta edição, ATAQ apoia 36 espaços culturais independentes de cultura e arte, fortalecendo ações em Fortaleza e no interior do Ceará. ATAQ é uma ação da Rede de Equipamentos Culturais do Ceará, a RES, da Secretaria da Cultura do Ceará, Secute Ceará, gerida pelo Instituto Dragão do Mar, o IDM, por meio da sua Diretoria de Ação Cultural. Aproveite a experiência. É isso. Tá, muito bem profissionais, bem profissionais, bem profissionais. E não vou querer que a DJ já soltassem aquele batidão. Oxê, da lavadeira. Pela pedrada, lavadeira.